Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo gratuito de tarô. Se você não me conhece, meu nome é Leite Satorgo, sou taróloga, tarotista e professora de tarô e no conteúdo de hoje eu vou trazer uma bibliografia recomendada para você que curte tarô, para você que estuda tarô, para você que já é taróloga ou tarólogo e é um livro que eu super recomendo que você tenha na sua biblioteca. Para começar é importante falar que a versão que eu tenho desse livro é História do Tarô, está em francês, eu comprei inclusive antes dele ser editado no Brasil, ele já existe no Brasil pela editora Pensamento e pelo que eu fiz uma rápida pesquisa na internet o valor dele está por volta de R$90, R$95. Então é sobre esse livro aqui que a gente vai falar hoje, História do Tarô, Origens, Iconografia e Simbolismo da Isabelle Naldoni. E eu já vou até falar um pouquinho sobre a Isabelle, aqui atrás tem uma biografia dela, mas eu já acompanhava ela antes de ler esse livro. A Isabelle, ela é uma historiadora de formação, ela trabalha na Biblioteca de Paris, na França, na Biblioteca Nacional da França, aliás. Mas não só isso, ela é uma contista, ela decidiu não só trabalhar com tarô de uma maneira, através do uso das cartas, como também de uma maneira artística. Então ela faz eventos na França, sobretudo na França, mas eu já vi que ela também fez na Bélgica, em outros lugares da Europa, fazendo contos através das cartas do tarô. Ela tem um perfil no Facebook super acessível, ela também tem um perfil no Instagram um pouco menos agitado, mas ainda assim super disponível. Então você pode conhecer a Isabelle, é uma pessoa que está aí entre nós e que continua trabalhando. E esse livro aqui foi ela quem escreveu, História do Tarô, Origens, Iconografia e Simbolismo. No Brasil, Editora Pensamento, essa edição que eu tenho é da Trajectoire. Por que eu acho que esse livro é fundamental? Claro, ele fala sobre a história do tarô, a gente sabe que existem várias versões sobre a história do tarô, mas é justamente por isso que eu acho ele tão interessante, porque ela não se prendeu a uma única versão da história, ela conta todas as versões. E não só isso, quando ela fala sobre as cartas, aliás eu vou mostrar aqui o livro, eu já estou mostrando para você e queria trazer um parênteses caso você não esteja me vendo, porque eu coloco esse conteúdo também em plataformas de áudio. Então, se você quiser depois consultar as imagens que eu vou mostrar aqui, é só ir no canal do YouTube, no canal do Instagram, onde eu compartilho o vídeo para que você possa ver o que tem aqui, mas claro, nada impede que você continue aí me escutando se você tiver só me ouvindo. Então, voltando ao livro, né, ele, como eu falei, ele começa com a história do tarô, como que ela se escreve nas cartas, como é que funciona esse cenário do tarô dentro dos jogos primeiro, né, então, inclusive ele tem várias imagens históricas ao longo de todo o livro, mas, claro, aqui as cartas Mameluke, que a gente conhece bem, mas eu acho que o mais bacana do livro, bom, tem várias coisas bacanas sobre o livro, né, a simbologia das quatro cores, ela compara várias cartas em diversas páginas, mas quando ela começa a descrever os arcanos maiores, porque ela faz essa descrição de cada um dos arcanos maiores, ela coloca as diferentes denominações, então todas as cartas vêm mais ou menos nesse formato, né, então a denominação, se ela ocupou outra numeração, né, dentro de diversos baralhos, a etimologia do nome da carta, aí vem, né, normalmente dois baralhos aqui embaixo, e daí ela explica um pouquinho sobre a história da carta, né, o que ela sabe sobre a história da carta em diferentes contextos. Não satisfeita, depois que ela termina de fazer isso, ela fala o significado adivinhatório, né, o significado adivinhatório de cada uma delas, através dos principais autores que a gente conhece, os autores históricos, né, os profissionais que estudaram tarot lá atrás. Então ela fala do Cours de Ghebelin, ela fala do Aliette, ela fala do Papus, ela fala do Oswald Wirth, ela fala sobre o Paul Marteau, e são todas essas pessoas que a gente fala normalmente aqui no canal, no Instagram, enfim, são pessoas que a gente tem que naturalmente acompanhar, pra poder entender da onde vem toda essa história do tarot. também tem o Aliette, enfim, e o legal é justamente isso, né, você vê através dos anos, então, isso é no final de cada carta, né, então, por exemplo, aqui eu peguei como exemplo a Imperatriz, e aqui no final ela vem, né, o significado que o Cours de Ghebelin, que o Aliette, que o Papus, que o Oswald Wirth e que o Paul Marteau deram para a carta. Então aí a gente já entende por que que, quando a gente vai buscar significados na internet, muitas vezes a gente vê vários significados diferentes, o que é o grande prazer de poder estudar o tarot, mas de entender também de onde vem todas essas nuances. Quando termina a descrição de cada uma das cartas, tem uma parte que eu gosto bastante, que é justamente a conclusão. E por que que eu acho a conclusão interessante? Porque ela já começa dizendo que ela para de falar no estilo nós, pra falar sobre o estilo eu, né, de um pensamento pessoal. Ela pratica o tarot desde 2009, então ela sempre se colocou muitas questões entre eles, né, de onde vem o tarot, como que ele foi constituído, enfim, toda uma história que tem muito a ver com a minha própria história pessoal, como eu gosto de ver o tarot. E ela inclusive fala que muitos tarólogos, muitas tarólogas, não conhecem o que está escrito aqui, né, então a gente aprende o significado das 22 cartas, né, dos 22 arcanos maiores, depois a gente aprende os arcanos menores, e fica por isso mesmo. Óbvio, a minha tendência aqui, você já sabe, é ir pro lado histórico, é entender de onde essas cartas vieram. Mas há muitos tarólogos e tarólogas que pararam ali e decidiram não seguir adiante no conhecimento, que é a parte que eu mais gosto do estudo do tarot. Então ela fala, né, de todas as obras de historiadores que ela descobriu ao longo da criação desse livro, enfim, todas as nuances sobre estudar tarot, por exemplo, que não existe apenas um tarot de Marseille, né, mas dezenas e dezenas de jogos, e que o nome tarot de Marseille é um conceito recente que foi elaborado, eu já falei sobre isso, sobretudo no Instagram, através do Paul Marteau, no ano de 1930, mas enfim, ela vai tirando alguns tabus, ela vai quebrando alguns tabus, algumas histórias que a gente escuta falar por aí sobre o tarot, sem dar uma única versão, sem dizer uma única verdade, mas sim sobre um ponto de vista histórico, né, como uma boa historiadora que ela é. Não satisfeita quando ela termina, né, depois da conclusão, ela fala, para saber mais, ela tem alguns apêndices, e aí alguns que vão deixar qualquer pessoa que ama tarot e que ama estudar a história do tarot louco, maluco, né, como eu fiquei quando eu li esse livro. Então ela fala primeiro a referência dos principais tarots, históricos, né, então tem aqui os principais tarots históricos, inclusive onde eles estão, onde algumas cartas ainda existem, em quais museus a gente pode encontrar eles, no Museu de Nova York, no Museu do Louvre, na Morgan Library and Museum de Nova York. Ela fala sobre os principais editores, né, o Luiz Carabel, que fica em Turim, e Meneghello, que fica em Milão, enfim, e é muito legal a gente saber de onde vem cada um dos baralhos que a gente utiliza no nosso dia a dia, na nossa profissão. Depois disso, ela fala sobre bibliografia comentada e fontes, e inclusive ela coloca links, né, então é bacana a gente pensar que esse livro, né, claro que os links são perecíveis, né, a gente pode perder essa conexão, mas essa edição é super recente, então a gente pode ainda pesquisar as referências que ela trouxe, então tem toda uma bibliografia, ups, comentada aqui, e as fontes de pesquisa dela, você vai ver que eu tenho várias coisas sublinhadas aqui, dicionários, blogs e sites, e base de dados, né, inclusive porque existem vários materiais que são disponíveis, eu descobri inclusive que tem material disponível aqui no Canadá, na Universidade da Maguil, que eu não conhecia, né, Les Cartas Jouets do XIVe siècle ou XXe siècle, as cartas de jogo do século XIV ao século XX, está disponível na Maguil, aqui no Canadá onde eu estou agora, mas tudo isso para dizer que esse livro, ele é aquele livro que é gostoso de ler, porque tem um monte de coisa que eu simplesmente não sabia, apesar de eu ler muito sobre tarot, uma edição que já está disponível no Brasil também, né, um livro que está disponível no Brasil, com várias imagens lindíssimas, né, então é um livro para guardar mesmo, ele é bem pesadinho, mas sobretudo ele traz referências, ele traz outras portas, né, porque a gente sabe que quando a gente começa a estudar o tarot, a gente não para mais, então esse conteúdo de hoje era justamente para recomendar o livro A História do Tarot, da Isabel Naldoni, convido você a seguir ela nas redes sociais, se você sentir interesse, mas sobretudo adquirir esse conteúdo e ler esse livro para você saber um pouco mais sobre a história do tarot, que é apaixonante. Então, nesse conteúdo eu fico por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo, ou áudio. Até lá, tchau, tchau.